Segura o Jé! Uuuu! Vai Jé Guedes! Segura o Jé! Vai Jé Guedes! Vai Jé Guedes! O Padre Zé é um forro clandestino A farra tava boa que ia descendo subindo Todo mundo inanimado quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Diga ele que veio assim para que o Jé Guedes se sortou! Padre Zé Guedes! Vai Jé 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 Guedes! O Padre Zé é um forro clandestino A farra tava boa que ia descendo subindo Todo mundo inanimado quando o celular tocou Era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Diga ele que veio assim para que o Jé Guedes se sortou! Padre Zé Guedes! Até o Jé Guedes! Pai Jé Guedes! Pai Jé Guedes! Pai Jé Guedes! Pai Jé Guedes! É um forro clandestino A farra tava boa que ia descendo subindo Todo mundo inanimado quando o celular tocou Era a mulher do rim, escutei quando ela falou Diga ele que veio assim para que o Jé Guedes se sortou! Padre Zé Guedes! Pega o carro rápido Segura meu fã